Você sabia que apenas 30% das pessoas que assistem ao canal são inscritas? E 10% apenas ativaram as notificações? Dá uma fortalecida aí, por favor, que vamos assistir ao vídeo. Pode comentar também. Ó, vamos pro time controverso aqui em Brooklyn Nets. Eu já sou contra a panelinha. É aquele que se encaixasse e os três jogarem junto da liga. O problema é que nunca joga. O problema é que tem um que não vai jogar, né? É verdade. Mas assim, o Adriano, até você que fica por dentro de notícia, ele realmente não pretende tomar vacina e não vai jogar a temporada? É isso que ele disse recentemente numa live. Ele disse que ele não quer tomar vacina. Sempre assim, né? Eu não sou contra a vacina, mas só que a minha decisão pessoal é não tomar vacina. E é muito aquela história da liberdade de fazer o que quer, porque não é uma vacina obrigatória e tal. Ele falou também, ele entrou num... Ele falou que tem muita gente que não tá tomando por opção e tá perdendo o trabalho por causa disso. Daí ele acha que não é justo, que ele vai ter que representar essas pessoas. Exato. Caralho. Ele deu uma desculpa pra não tomar, né? Ele falou que não é negacionista, mas queria tomar pra manter a posição dele ter uma escolha. Caralho. Não faz muito sentido, né? Não faz muito sentido. Mas é muito comum, né, pô? Nos Estados Unidos, a minha irmã mora no Texas. É absurdo de gente que não tomou vacina e não vai tomar. E aí, o problema... Não tem muito dinheiro envolvido aí, cara. Ah, eu sei, né? O que eu digo da indústria farmacêutica. O problema disso daí, no que tange a NBA, é que tem dois estados, né, algumas cidades que você não pode se apresentar, né, fazer qualquer coisa num ginásio fechado. Que são Nova York e San Francisco. E talvez, não sei, Los Angeles. Mas você, como visitante, jogador visitante, você não precisa ter tomado a vacina. Só se você trabalhar lá direto. Então, assim, acho que o Nets pode fazer é trocá-lo. Só que quem vai querer dar uma grana pro Nets, vai assumir essa daí, né, pra... O quanto que o Nets vai conseguir numa troca por isso. E aí, eu já vou trazer outra coisa que a gente pode deixar muito longo. O salário dele, ó... Mas eu acho que tem um boato... É, quem tem orçamento. 35 milhões o salário dele. Exatamente. Mas que eu acho que já tem um burburinho, é que o Ben Simmons tá insatisfeito em Philadelphia. Porra, não trocaria muito. Não tem esse negócio. Eu acho que uma troca entre Ben Simmons e Kyrie Irving poderia ser benéfica pros dois times. O cara não sabe... O problema do Ben Simmons é o ataque, né? Eterna promessa. Não precisa do Ben Simmons atacar. E ele defende muito melhor que o Kyrie. O time pode ficar mais equilibrado ainda com os três. Faz sentido. Faz sentido. Eu penso isso. Porque como já tem o Harden e o Durant, é um cara que é um monstro defensivo igual o Ben Simmons. Podia ser bom, né? Mas eu acho que não vai rolar essa troca, não. Pô, dá um telefonema aí, pô. E o salário do Ben Simmons também é estratosférico, velho. É, pô. Sem o... Assim, o Irving não vai poder nem jogar fora de casa, então. Ele tá afastado mesmo. Ele tá suspenso de todas as atividades. Caralho. O Nets perdeu ele. Não foi o NBA, foi o Nets. Então, com ele fora, muda o patamar do time pra caralho. Porque eu tô vendo que tem muito veterano, né? Eles se encheram de veterano também, né? O que que tá? Quando você tem Harden e Durant, você tá brigando por título. Você mira... O Durant é muito diferente. Não, não... Eles quase venceram o Bucks nas semifinais de conferência. Pelo pezinho do Durant, não foi? Exatamente. Pelo dedão do Durant, eles não vencem, sabe? E com o Harden e Capenga. Sem o Irving, que o Irving tava machucado. Pra variar. Eu achei que não ia dar certo o Barba lá, mas ele mudou muito o jogo dele. Tirou o lado individual e jogou muito pro coletivo. Achei que ele não ia fazer isso. Ele tá pontuando muito menos do que ele pontuava no Wilson, mas dando muita assistência. Ele virou um monstro de fantasy também. Ele virou armador mesmo. É. Ele virou um monstro. Ele tava jogando na 2. Pro Isolation, né? O cara é um monstro no Isolation. Antes era só ele, né? Pra mim é mira título, velho. Mira título, mira título. Mira, mira. Com certeza. Mesmo sem carry, só que os dois já é o suficiente pra mira título. Mas tem os caras fortes no time ali, que são roleplayers consistentes. É, o elenco de suporte também é muito forte deles. Olho no Ken Thomas. O Ken Thomas, ele se destacou bem na pré. Quem é? O Ken Thomas, que foi o do draft. Ah, aqui o shooting guard. É um jogador pra caraca. É. Ah, mas não dá pra levar muito com parâmetro também. O Aldridge não tinha se aposentado? Ele voltou. Ele decidiu voltar. Só pra tentar ganhar um na... É, óbvio. Mas eles trouxeram uns caras... Esse Bambri dá pra ajudar. O Milsep ajuda. O Perry Mills. O Perry Mills. O Perry Mills. Uma grande contratação justamente pra esse caso, né? O Kyrie Irving não jogando. Ele tem um cara que é competente ali pra comandar o time, né? Faz sentido. O cara, eles têm um elenco muito bom. Eu acho que mesmo sem o Kyrie, pra mim, é o maior favorito pra mim ainda o Nets. É o louco. É. É uma opinião muito popular. É, então, o Denver Nuggets tem o Campazo. Tem o... Aaron Gordon. Gosto do Aaron Gordon. Yokic. Yokic, pô. Tem jeito. Yokic, que é um dos melhores da liga inteira. Jamal Murray. Jamal Murray teve a lesão grave no joelho, né? Jamal Murray não joga a temporada, pô. Ele não joga ela inteira? Não. Não, acho que ele tem chance de voltar em fevereiro. É, volta em fevereiro. Quem jogou o Fantasy aí, o que que tava escrito hoje lá no... Alguém draftou ele? Eu também draftou ele, deixa eu ver aqui. Tem gente que draftou apostando pro playoff, né? Ah, mas ele tá maluco. Tem Jamal Murray. E aí, o... Michael Porter Jr.? Não, esse é outro antivax, né? Ah, é também? Esse é bastante. Aí é duro. Mas é time de... Eu acho que vai ser o primeiro de finais aqui, eu tô exagerado. É final, pô. É final, pô. O Jokic carrega aí. O time que tá com ele é melhor do que o time que tá com o Dott. Jokic, Aaron Gordon, Campazo... Will Barton... A gente tá contando que vai ser só dois por conferência. Pode colocar mais. Ah, vamos ver aí, pô. Vamos ver, pô. Pode acontecer de ter mais, pô. Se três tiver chance, por exemplo, de final. Ó, sem Murray, não. A galera tá falando. Sem Murray, não. Não, mas é final. Eu acho que não sou o Nacional, pô. Mas o Murray volta. Mas o Murray volta. O Murray volta, o Murray volta. Murray volta no playoff. Eu... É, eu acho que pode pegar final de conferência. É? Acho que pode pegar final. É, final. Então tá bom, tá bom. Mas com o Lakers perdendo o jogador... Ó, Lakers. Não aguento ver o Lakers ganhar. Vou secar. Quero que se foda. Desculpa aquele tosse. Eu posso falar uma previsão. Então, uma previsão sem fundamento algum. Uma das maiores decepções da história vai ser esse time. Eu também acho. Pode ser, mas a expectativa é de título, né? É bizarro. A expectativa vai ser muito mal. Ah, eu não tenho. Nossa, é muito mal montado esse time, cara. Eu não tenho nem uma expectativa de título do Lakers. É muito cara... Pedalhão e meia boca. Cara, da rotação principal dele, só o Carmel deve... Sabe remessar de três, assim, bem... Cara, olha o... Como tá o Anthony Day? Como tá fisicamente a galera aí? Vai jogando, hein? Tá bem, mas daqui uma semana vai tá mal já. É, é isso que mata, né? Tá bem até começar, é aquela. Lakers é campeão, é sacanagem. E o Westbrook durante muito tempo... O Westbrook foi durante muito tempo... Não duvido, não. O Westbrook foi durante muito tempo sinônimo de atleticismo, mas ele perdeu um pouco, ou eu tô enganado? Ele é um dos jogadores mais burros... Ele é o melhor jogador burro da história da NBA. Sim, mas eu acho que o Lebron vai colocar ele um pouco no lugar dele, tipo... Ó, calma, não se excede muito não, é que a bola aqui é em mim. Eu acho que ele vai dar um jeito nele. Eu acho que ele respeita o Lebron. Não sei se tem site que calcula a média de idade, mas pelo que eu tô olhando aqui, deve ser o elenco mais velho tranquilamente, né? Ah, tomado. Caralho, ó. Tem Carmelo, 37. Trevor Arisa, 36. Bazemore, 32. Média é acima de 30, caneta. Wayne Wellington, 33. Dwight Howard, 35. Lebron, 36. Tudo bem que aí é que nem o Cristiano Ronaldo, ele parece 30, né? De André Jordan, 33. Rondo, 35. Westbrook, 32. Porra... E esses jovens aí mal devem jogar. Esse Reeves, o Dumbu... Não vai ter nem chance. Mas é difícil. O Westbrook vem pra 4.5, hein? Eu acho que a briga é por final. O problema deles mesmo é o perímetro, né? Se fossem os anos 90, esse time aí ganhava. Eu acho que o problema deles é lesão, cara, na verdade. Eles vão brigar pra chegar na final. Mesmo sem perímetro... Eles brigam pra final. Ó, só pra tentar entender o que vocês chamam de perímetro, que é tipo, não marca chute de 3, é isso? Não, não, não. Não arremessa de 3. Ah, não arremessa. É, não tem ninguém... A defesa... A defesa pode até... Deve até ser boa pra caramba. Muito boa, muito boa. É, vai seguir boa. O Westbrook, ele é um cara ativo. O Anthony Davis é o melhor defensor ali de interior. O Lebron é bom. Eles vão ceder poucos pontos. A defesa é boa. A defesa é boa. Eles não estão levando em consideração que o Lebron é general manager também, hein? Se tiver precisando de arremessador, ele vai fazer uma troca e vai... É, vai. E ele é dono do Liverpool. É. Ele vai querer brigar essa título, bicho. O JJ Rellick no link. Só um comentário aqui, rapidinho. Joguei aqui no chat o link da múltipla que a gente já fez hoje, já tá no canal de cortes. Quem veio aqui pra dar uma olhada nas múltiplas que a gente fez da Champions, nas bets, pode entrar lá. Já tá lá. Já tá on. Eu acho que o histórico do Lebron em final, cara, é pesa. Eu acho que o cara, ele é muito diferenciado. O problema é chegar lá. O Westbrook, por mais que seja... Eu acho que ele mira título, bicho. Cara, eu acho que eles vão brigar pra final. Esse ganha título, mas brigar pra final. É impossível não colocar como mira título. Mira título. Eu ia de final. É impossível não colocar como mira título. Não, mira título. Tem que respeitar o Lebron. Tem que respeitar o Lebra. Mas... Eu gosto mais de 1.8 pra mira título do que o Lebron. Mas o... Mas o mira título não é limitado? Se você quiser... 1.8 também briga. Se você quiser causar, põe no final. Finais? Pra ser xingado no Twitter, você põe em final. Pro frente. Eu botaria... Não, não é limitado, não. Acho que são os contenders, né? Os times contenders seriam o mira título. Essa é a minha visão. Ah, mas o Denver é contender, pô. Você acredita que podem ganhar o título mesmo, assim? Não, mira título pra mim é muito. Os caras que você põe é só banca inteira na aposta, pô. Ali eu ia... Então, a famosa enquete vai resolver isso, que aqui é na live. É voz do povo, é voz de Deus. Eu não voto contra o Lebron. Essa aí não vai ter como. Não, não é questão de votar contra, mas é final. A votação vai pra mirar títulos, porque... Então, se deixar chegar... E todo mundo gosta da firma, hein? Deixou chegar na final, não dá. Ó, votação aberta, hein, rapaziada. Votem, não reclamem depois. Mano, esse Lakers aí é título ou meme. Tá ganhando, mira título bem. É, título ou meme é uma boa categoria. Poderia ter categoria só Lakers, né? Título ou meme. Aqui a gente tem liberdade também pra criar, né? Se vocês quiserem criar uma dessa aí... Título ou meme mesmo, né? Vocês preferem? Querem criar uma dessa? Por mim? Essa seria uma boa pro Lakers. É, perfeito. Seria legal, seria legal. Não seria a categoria? Título ou meme. Cara, esse time do Lakers, o que eu penso dele é que tem muito uma vibe daquele Lakers de 2013, que eles trouxeram o Steve Nash e o Dwight Howard a jogar com o Kobe, com o Gasol. Todo mundo achava antes que, porra, vai dar certo, mas aí o Steve Nash tava quebrado já, o Howard entrou na briga de Evo com o Kobe e eles quase não entraram no play E rendeu boas piques de primeiro round ainda. Não, então, mas aí eu acho que entra muito o fator do LeBron, tipo, é diferente do Kobe. O LeBron, acho que ele vai ter tipo... Não, não o jogador, eu falo, eu falo tipo... Ele é mais líder assim, sabe? Ele vai... Acho que todo mundo vai ficar ali, tipo, respeitando ele. Ele vai... E outra coisa, eu acho assim... Não vai ter essas brigas. Eu acho que talento se entende. Quando você tem muitos caras talentosos, inteligentes, eles se entendem. E ainda mais nesse estágio da carreira deles, que todos eles ali querem um time, querem ter o seu anel, eles vão levar a parada séria. Eles não vão deixar o negócio... O negócio é perder o rumo por brigar de Evo. O problema é a idade do Evo, hein, cara? Só uma coisa. E sinceramente, o LeBron, ele vem, tipo... Ele não joga todos os jogos. Por isso que agora tem essa discussão se o Duran ou o Antetokounmpo são o melhor jogador da NBA. Porque o LeBron, quando ele quer, ele é o melhor jogador da NBA. Só que ele não tem mais físico pra isso. Mas muitos jogos, ele se poupa, ele vai devagar... Já teve lesões... Chegou a ter lesões graves também, recentemente. Agora, com todo esse elenco, ele vai manejar, né? Vai só administrar ali. Então, ele vai estar mais suave, vai estar mais... Inteiro, né? Só rapidinho, dois comentários aqui. Agradecer aqui, resenha tática, rapaziada, mandou a Gank. Sejam todos bem-vindos. Estamos fazendo aqui a nossa brincadeira prateleira da NBA, que começa amanhã. E o segundo comentário é... A gente foi na onda aqui e criou esse título ou meme. A gente pode mudar, pode deletar isso. Não sei se vocês acham válido, se é justo, se é uma brincadeira válida ou desrespeito com a franquia e o caralho. Aqui é brincadeira também, pô. Eu colocaria título ou meme em cima do Miratito. Não, não. Não, pô. Não, não. Não, não. Título ou meme contra o Lakers, na verdade. Eu também acho. Então, por enquanto... Então, por enquanto não tem a outra categoria, é isso? Não, e eu colocaria a Ciba dos Miratito, entendeu? Não, pô. Não, não. O Nets é assim, mano. O Nets é um time bem montado. Um time que... Já deu de graça, não. O Nets é um time que eu acho que o Lakers acerta, porque tem muito cara velho e muito cara pica, só que todos admitem que tem um melhor do que eles no time, o líder do time. Então, todo mundo passa nele e joga melhor. Mas isso aí não vai fazer os caras acertar a bola de três, pô. Ele vai querer jogar 100% por... Não, ele vai distribuir bola, pô. Tem jogo que ele não vai... Ele vai distribuir bola, pô. Ele vai jogar pra ganhar. Estão pedindo pra tirar essa categoria. Tiro mesmo? Foi só uma onda? Não, não, não. Eu acho que podia dar o print no Twitter agora. Depois tiro. Defesa por defesa, na última temporada já tinha uma defesa monstra e mesmo assim não deu, né? E tinha o Caruso que defende melhor. Eles trouxeram de volta o Rajon e ainda pegaram o Russell Westbrook. Pô, ele é burro, é, mas... Cara, o cara tem tanta explosão física... Ele é burro, mas joga menos. É burro, mas joga menos. Ah, mas o contra-ataque do Westbrook é foda. Assim, quanto ao tanto de rebote que ele pega, cara. Ele pega muito rebote também. É, fominha, né? Fominha do triplo-duplo, né? Não, ele é fominha. Ele e o Carmelo Anthony bem dupla. É, ele quer bater todos os régos de triplo-duplo e fica posicionado ali pra roubar. Quádruplo-duplo pro... O Carmelo vai cair pro banco nesse time, cara. Pro time ficar mais inteiro em quadra. Ele vai revezar ali, entrar quando... Pra galera mais descansada, ter uns animais. Se o Carmelo for o meu de jogar 10 minutos, eu acho que pode dar certo. Eu imaginei que a gente levaria muito tempo no Lakers, mas vamos andar com o resto aqui, porque ainda tem bastante. Então vamos de Miami Heat. Estou com a camisa aqui do Jimmy Butler. Jogo pra finais, hein? Eu acho que... Eu sou hater, mas é finais. Ó, vamos lá. Eles têm Bambam, a The Bayou. Bambam? Cadê Bambam? Bambam. Cadê? Chama, não chama. Não chama. Jimmy Butler. Jimmy Butler, o Tyler Hero, que jogou bem nos playoffs, né? Não. Não, então no da outra temporada. Não, na temporada ele jogou bem. É isso. Hoje ele jogou muito. Mas a temporada passada dele foi tenebrosa e ruim. Kyle Lowry, que é um... Kyle Lowry é um bom armador. O Lowry é um bom armador. Kyle Lowry muito. Tem o Oladipo. Tem o Oladipo. Ele pensou que é o P.J. Tucker. Tosseram o P.J. Tucker, então... Esse time tá embaçado. É um time super defensivo, assim. O P.J. Tucker é um bom jogador. P.J. Tucker, Oladipo. Muito bom o defensivo. Não, o Oladipo não dá nem pra contar, pô. É, o Oladipo será que joga? Ele não consegue ficar em pé, pô. Eita! Caralho, é... Título do canal de cortes. O Oladipo não consegue nem ficar em pé. Pode anotar aí que... Mais uma temporada pro UD. Eterno com 41 anos. Caralho, ele é o... Quem é o recordista? Ele é o mais velho da Liga. É o vice-carto, né, não? O vice-carto com 43. Esse time é muito bom. Cara, eu acho que a renovação do Duncan Robson foi cara. Não sei se você... Mas o... É um time que é bom do perímetro. É um time que é bom no garrafão. É um time que é bom no perímetro. Pra mim é final. Esse time é finais. 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 Finais, finais, né? Se não tiver problema de lesão, é finais também. Finais. O Jimmy Butler ainda tá rendendo muito bem. Muito. Cara, esse time é muito equilibrado. Impressionante. Ele é muito arrumadinho. Passa do Neymar. Esse time é absurdo. O Pat Ryan é muito bom, cara. Contrataram um... Vai encaixar. Ó, caiu o Brasil, meteu que Miami amassa o Lakers. Se tiver o jogo. Não, não. Também é. Amassar, amassar. É um problema meio forte. Miami não vai chegar na final da NBA, não. Torcedores, calma. Vamos lá. Milwaukee. E aí, óbvio. Mudou alguma coisa. Não tem jeito, pô. Não tem como. Caralho! Eles perderam o Tucker, né? Perderam o Tucker. Peraí. Peraí. Quem é esse maluco aqui? Mamu Kelashvili. E é Sandro. Grande Sandro. Sandrão, Sandrão, Sandrão. Caralho! Filho de uma brasileira. Parece do culto do Maurício. Essa barba aí parece do Maurício, vocês não acham, né? Ó, eles têm Middletown, tem o Giannis. O Holiday. O Holiday. Tem o mesmo time. Tem o mesmo time. Group Law. Primeiro time, só perdeu o Tucker, pô. É, exatamente. E adicionou, cara, assim, eu acho que duas boas contratações foram o Grayson Allen, um cara que rende bem no banco, cara. Rende bem. E o George Hill, que é um bom armador pra ter de reserva ali, de garantia, né? Com o Di Vincenzo, depois de voltando de lesão esse ano. O Rodney Hood, também um bom cara pra ter ali na reserva durante a temporada. Mas é isso. A gente viu que nas finais, eles usando seis jogadores, praticamente, eles ganharam, conseguiram dominar. Sete com quem, pô? Sete com quem? Sete com o Bob, pô. O Bob... Ah, o Bob e o Portes. 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 Tava no Chicago, né? O Bob. Foi bem nas finais. É o Bob. Então, é, mira título, não tem como. Não tem como. Mira título, né? Já estamos aqui em Phoenix Suns. Fez bom trabalho, né? Tem. E não renovar o Aiton. Aiton Booker. Tem essa treta do Aiton aí agora que não vai sair. Ah, vai ser trocado na temporada? Não, não, não. Eles estavam negociando pra renovar o contrato. Daí, não chegaram a um acordo. Mas eles jogaram. Tá, mas ele sai de graça no fim da temporada que vem. É isso, fim da temporada. Ele que é o máximo que ele não vai pagar por causa da renovação do Bridge. Ele é restrito, ele é restrito. Só que renovaram com o Bridge e perderam o cap, né? Assim, tem... O time já tá num nível de maturidade bom, né? O Devin Booker tá jogando. Devin Booker é craque. Fazendo vários jogos de 50 pontos, né? Vários pode ser exagero, mas... Alguns, né? Devin Booker e Young vão sofrer muito com a regra nova de falta. É, sim. James Harden. Qual é a regra nova de falta? Ah, isso é importante. É uma puta mudança pra essa temporada. Aquele arremesso de três forçado... Ainda bem, né? Que era ridículo. Era ridículo. Pra arremessar era falta. Não vai ser mais. O que que é agora? Agora... O Barba gostava demais. De três, cavavam muito. Às vezes o cara finge o chute, o adversário pula e o cara pulava nele e arremessava pra ganhar falta. Hoje não é mais. Ainda bem, isso aí era uma palhação. James Harden pode se aposentar, então, né? Hã? James Harden pode se aposentar. O arremesso... O movimento não natural de arremesso não vai ser considerado... Eu só consigo lembrar do James Harden fazendo isso. Primeira lembrança que vem na minha cabeça. O Harry gosta. O Trey Young é mestre. Mas o Harden agora é playmaker. Agora ele é futebord. Respeito. Chris Paul ainda tá jogando bem, né? Crack. Crack. Eu acho muito bonito ver ele jogando, velho. Achei ele muito... Agora eu vou dizer que o Phoenix Suns contratou o pior jogador da NPA. É o Sweet Peito. Que não sabe arremessar o armador que era do Magic, né? Olha, pontual o... O Rafinha Bastos ali, ó. O Frank Kaminsky igualzinho Rafinha Bastos. Cadê? Deixa eu abrir aqui. Porra! É um Rafinha Bastos feiaço. Tudo bem que o Rafinha Bastos não chega a ser um exemplo. Mas esse aqui é o Rafinha Bastos. depois de ser atropelado. Nessa foto aí não tá ajudando também. Ele tem uma latinha melhor. Que isso, cara. Phoenix Suns, então, finais? Finais. 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 Estava me incomodando com essa prateleira aqui com dois. E todas já estão bem povoadas. E o Tadias, Chimassu. Vamos lá. Aí é o time. Finais. 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 Cara, eu colocaria até pra título. Não, Finais. Bogdanovich. Jordan Clarkson ajuda ali? Joga? Ajuda. Sexto homem. Sexto homem. Sexto homem da última. Gobert é um absurdo. Mike Conley só não saiu por causa do salário. Conley. Gobert. Joe Inglis. Gobert é absurdo. Dona Vamitio é muito bom. White Size. Dona Vamitio é o melhor do time, Dona Vamitio. Sim. Dona Vamitio é o mais forte do time. Mas esse time é competitivo, cara. É, pô. É final. Isso briga com qualquer um, esse time. Ele é muito bom, mas esse salário aí tá exagerado, hein? Rapaz. Tem o Rudy Gobert ainda, velho. Puta. Hoje em dia, pagando 15 milhões pro Robinson do Miami, cara, não é tão absurdo, não. Cara, o Gobert é muito bom, mas ofensivamente não é tão bravo. O Vini Bahia falou que o problema do Jess é quando pega times small ball. Sim, porque o Robinho é muito grande, cara. Ele não tem velocidade pra acompanhar pick and roll. Eles tomaram do Clippers ano passado, né? Exatamente. Quando o Clippers foi pra small ball. Clippers sem kawaii. Sem kawaii. Eles perderam dois small balls. O problema do Jess é que eu acho que tem uma pressão muito grande. Tem uma pressão muito grande pra eles chegarem numa final, brigarem por título firme. E não sei se chega, não. Com esse elenco de agora, eu botaria só mais. Finais. Eles chegarem em uma hora, talvez. Eu não vejo eles vencendo o Phoenix Suns ou o Lakers na espanhola. Eu acho que chega numa final de conferência. Eu não vejo ganhando a conferência, não. Pra mim, um nível parecido com o Sabbath Six. Mas aí eu acho que eles têm um treinador melhor. Aí eu acho que eles têm um treinador melhor. Sim, não. Desequilibra demais. O Dano Vermichel também desequilibra. Mas assim, o elenco é que chega próximo. Eles não têm um armador que se recusa a fazer bandeja. Sim. Fazer total diferença. Eles não têm um treinador melhor. Obrigado.